Hoje me tranquei no quarto A cela toda de cor O chapéu velho e o pilão E num prego pendurada A viola empoeirada Que foi feita a mão Viola esculpida nas mãos De um velho macruto Viola o precursor da minha inspiração E lembro do seu pontear Do acorde da canção Uma relíquia do amor Que um dia deixou como recordação Viola da moda canteira Do curu e cateretê Do pagode sertanejo Da toalha e do som da gatilha Se expressa na moda de viola Surprende na canção moderna Viola que será eterna Do peito de quem Tenha uma caipira Viola esculpida nas mãos De um velho macruto Viola o precursor da minha inspiração E lembro do seu pontear Do acorde da canção Uma relíquia do amor Uma relíquia do avô Que um dia deixou como recordação Viola da moda canteira Do cururu e cateretê Do pagode sertanejo Da toalha e do som da gatilha Se expressa na moda de viola Surprende na canção moderna Viola que será eterna Do peito de quem Tenha uma caipira Viola da moda canteira Do cururu e cateretê Do pagode sertanejo Do pagode sertanejo Da toalha e do som da gatilha Se expressa na moda de viola Surprende na canção moderna Viola que será eterna Do peito de quem Tenha uma caipira Viola que será eterna Do peito de quem Tenha uma caipira Obrigado Valeu Obrigado Obrigado